Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre advérbio e preposição também, mas primeiro vamos falar sobre advérbio. O que é um advérbio? É uma palavra invariável que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio, indicando circunstâncias de modo, lugar, tempo. Vamos ver. Olha só, ele dá ideia de lugar, intensidade, modo, afirmação, tempo, dúvida, negação. Então, o advérbio é a palavra invariável que modifica o sentido do verbo, acrescentando a ele determinadas circunstâncias de tempo, de modo, de intensidade, de lugar, etc. É o que eu falei anteriormente. Eu só repeti para que vocês possam decorar. Vamos a um exemplo? Olha essa frase. Um lindo balão azul atravessava o céu. Olha a frase seguinte, um lindo balão azul. Um lindo balão azul atravessava lentamente o céu. Nós acrescentamos aí a palavra lentamente. E nesse caso, a palavra lentamente é um advérbio. E esse advérbio é de modo, a forma, né, que ele atravessava o céu atravessava o céu, o balão. Nesse caso, lentamente modifica o verbo atravessar, pois acrescenta uma ideia de modo. Os advérbios de intensidade têm uma característica particular, pois além de intensificar o verbo, eles podem intensificar o sentido do adjetivo e de outros advérbios. Olha outro exemplo. Nosso amigo é inteligente demais. As encomendas chegaram muito tarde. Olha só a palavra demais. Eu poderia escrever aqui, nosso amigo é inteligente. Só que nós colocamos um advérbio de intensidade. nosso amigo é inteligente demais. As encomendas chegaram muito tarde. Eu poderia ter colocado, as encomendas chegaram tarde. Agora, o muito aqui é um advérbio de intensidade, né? Então, temos também a locução adverbial, que é toda a expressão formada por mais de uma palavra e que funciona como advérbio. Olha o exemplo. As notícias chegaram cedo. As notícias chegaram de manhã. Eu posso simplesmente só trocar a palavra. Eu troquei aqui cedo por de manhã e o que que acontece? É a mesma coisa, né? Não muda o sentido da frase. Agora, vamos à classificação do advérbio. Que dependendo da circunstância que expressam, os advérbios, eles classificam-se em lugar. Lá, aqui, acima, por fora, perto, longe, dentro, etc. De modo, bem, mal, assim, devagar, às pressas, pacientemente, etc. De dúvida, talvez, possivelmente, acaso, porventura, etc. Temos também o de negação. Não, de modo algum, de forma nenhuma, etc. De afirmação. Sim, realmente, com certeza. Temos também o de intensidade. Muito, demais, pouco, tão, menos, em excesso. Olha de tempo. Agora, hoje, sempre, logo, de manhã, às vezes. Então, pessoal, sobre os advérbios, é isso aí. Vou passar para vocês atividades que vocês vão ficar expert. Agora, vamos falar um pouquinho de preposição. O que é preposição? Bem, como o próprio nome diz, né? Preposição é um termo que ocupa uma posição anterior na prática. Isso significa que se posiciona sempre antes de uma palavra, estabelecendo uma relação de subordinação com o termo principal. Esse vocábulo pode ligar tanto os nomes a seus complementos, quanto os verbos a seus objetos. Então, vamos lá? O que é preposição? Grave essa frase. As relações estabelecidas por meio das preposições são fundamentais para a construção do sentido. A preposição é uma palavra invariável, ou seja, não é alterada em número, singular plural, ou gênero masculino e feminino, obrigatoriamente, deve estar antes de um termo que pode ser substantivo, adjetivo, verbo ou advérbio. Colocada nessa posição é capaz de estabelecer uma relação de dependência entre esse termo e um principal. Essa relação pode ser de posse, modo, lugar, causa, fim e perguntas. O uso das preposições. A maioria das preposições são palavras vazias de sentido, se consideradas isoladamente. Mas, ao ligarem as palavras ou orações, estabelecem determinados significados que são definidos pelo contexto. Observe a seguir possíveis relações. De posse. São lindos os olhos de Patrícia. Olha o de... Deixa eu trocar essa caneta aqui por uma branquinha que vai te dar mais efeito. Não peso, não. Espera aí. Deixa eu trocar por uma azulzinha. Uma... O de é uma preposição. Então, está ligando os olhos de Patrícia. Olha só. De companhia. Viajará com os... É com as, né? Com as amigas. Com. Reposição. Agora, de lugar. Estive em São Paulo. O em... Está ligando o verbo ao local, que é São Paulo. Meio. Voltaremos de... Com a negocia. Fim. Parou para... Abastecer o carro. De causa. Manuel Bandeira não morreu de tuberculose. Olha só. Tem o de lá do meio. Tem o de de posse. Tem o de de causa. Vai depender a ligação dentro da frase, né? Tem assunto. É melhor não falarmos sobre futebol. Sobre, preposição, neste caso dessa frase, de assunto. Oposição. O avião decola contra o vento. Decola contra é uma preposição de oposição. Um recurso. Um recurso. Estamos sem condições de viajar no momento. Matéria. A bicicleta é de... Veja bem. A palavra de ti de novo aparecendo, né? Fazendo a ligação e... Informando lá que agora é matéria. Instrumento. Feriu-se com o martelo. Alcô. Então, pessoal, eu agradeço a vocês por assistirem. Espero que tenham compreendido um pouquinho mais. Qualquer dúvida, é só me falar. Pode deixar nos comentários que eu respondo. Um beijo. E até a próxima. Aqui. Vamos lá. E até a próxima. E aí E aí